Eduardo Costa pega todos os seus fãs de surpresa ao anunciar uma pausa na sua carreira. Eu vou explicar aqui pra vocês o que que tá acontecendo e também vou mostrar aí a notícia triste, né? Que a excelente compositora e cantora Rita de Cássia, pra quem não sabe ela é muito conhecida no meio do forró, acabou falecendo aí nesta noite de terça-feira. Vou mostrar tudo isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí. O like faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é massa e divulgue para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, se você gosta aqui do canal, ajuda a gente aí com like, não custa nada. Vamos fazer a meta baixa aí de mil likes, tá tudo certo. Bom, turma, pra quem não sabe, os Absurdos da Semana é um quadro aqui do nosso canal que consiste em nós atualizarmos vocês aí com as principais notícias da música sertaneja, forró e tudo mais, né? E os primos ali do sertanejo, né? E sempre de uma forma rápida e sempre com a nossa opinião. Isso mesmo, turma, é uma notícia que balançou aí o mercado sertanejo e também principalmente os fãs desse artista. Saiu a notícia que o Eduardo Costa falou em um show que ele ia pausar a sua carreira. Isso mesmo, muitos fãs ficaram assustados com isso, sem entender, né? E depois ele veio com uma live explicando o porquê dessa pausa da carreira, turma. Primeiro, o que aconteceu? Saiu um vídeo dos nossos amigos do Conceito Sertanejo, inclusive forte abraço aí pro Cauê, pro Renato Piozevan. Eles acabaram publicando esse vídeo e esse vídeo esparramou pra todas as outras páginas. Inclusive a gente postou lá na nossa página no Instagram, TV Meio Sertanejo. Corre lá que sempre tem notícias atualizadíssimas sobre o Meio Sertanejo e alguns vídeos de curiosidade. Também algumas postagens de curiosidade. Foi postado esse vídeo e muita gente ficou assustada porque o Eduardo Costa anunciou que em 2024 ele vai pausar a sua agenda. Ele não vai fazer mais shows, segundo ele, em 2024 e 2025. Um ou dois anos aí. Ainda ele não definiu a quantidade de tempo, mas ele disse que dois anos provavelmente. Confere esse vídeo aí. E eu, ano que vem, vai ser um nome muito especial pra mim, porque vai ser a minha última turnê. Eu pretendo parar um pouco na minha carreira. Eu pretendo dar um tempo juntos. E aí muita gente ficou sem entender e ele fez uma live no seu Instagram falando mais detalhes sobre esta decisão. É só, é um ano, dois anos, até pra ficar um pouco mais com a minha família, com o meu neném pequeno. Mas também não é uma coisa que já tá pronta na minha cabeça. Foi só um desabafo e eu tenho planejado isso já há um tempo e eu espero poder ter essa oportunidade de curtir a minha família um pouco mais de pé, sem trabalhar, sem fazer nada, sabe? Mas não é sem fazer nada também. Eu vou continuar fazendo músicas aí pra digital, pra nossas plataformas digitais e é isso. Eu só queria esclarecer, porque hoje acordei com uma galera falando disso aqui no Instagram, todos os sites aí falando disso. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho essa pretensão de abandonar a carreira, que eu pretendo dar uma descansadinha, sabe? Mas não vai ser agora em 2023, até porque em 2023 eu tenho muito trabalho pela frente, eu tenho muito o que fazer. Pra quem não sabe, o Eduardo Costa, ele está noivo da Mariana Polastrelli. Isso mesmo, turma. Ela, que era namorada do Eduardo Costa, agora é noiva, né? Ainda ele... não sei se eles casaram e se eles estão pretendendo casar agora no ano de 2023, provavelmente, né? E aí o Eduardo Costa, ele diz que vai pausar a sua carreira aí em 2024, 2025, para cuidar dos filhos, né? Dos seus filhos e também curtir aí a sua família. Pra quem não sabe, os filhos que ele diz, né? De três meninos que a Mariana Polastrelli tem, né? Ela tem três filhos aí. E aí é legal que o Eduardo Costa, os três são enteados do Eduardo, porque eles não são filhos do Eduardo, né? Mas ele trata os meninos como um filho, né? Então é muito legal isso, ver esse carinho que o Eduardo Costa tem com os meninos, tem aí com a Mariana. Desejamos muito sucesso aí no casamento. E além dele falar essas coisas, turma, que ele vai pausar a agenda, ele disse que não vai parar de cantar. Ele vai continuar gravando conteúdos pra internet. Pra quem não sabe aí, quem não acompanhou, ele fez um belo de um trabalho aí recentemente com regravações. Então o Eduardo Costa teve essa decisão e ele vai deixar esses dois anos aí pra focar aí na família, ver os filhos crescerem e tudo mais. Comenta aí o que vocês acharam aí sobre esta notícia. É, turma, e uma notícia triste aí pra passar pra vocês. Morreu aí a cantora e compositora Rita de Cássia. Pra quem não sabe, turma, ela é uma das maiores compositoras, podemos se dizer, podemos colocar assim, né? Do forró. Pra quem não sabe, ele tem mais de 500 composições gravadas aí, né? Ela tem mais de 500 composições aí, principalmente no meio do forró. Diversos artistas de forró fizeram homenagens a ela e tudo mais. Inclusive a Mari Fernandes, que conta uma história que se inspirou aí em compor, graças aí a Rita de Cássia. E alguns sucessos que a Rita de Cássia tem no forró é a música Meu Vaqueiro, Meu Peão. Também ela tem uma música que é muito sucesso aí, Mastruz com Leite, se não me engano. Meu Vaqueiro, Meu Peão também foi gravado no Mastruz com Leite. E saga de um vaqueiro também do Mastruz com Leite. Sucesso aí do Mastruz com Leite. Aos 50 anos, Rita estava internada em um hospital particular da capital cearense desde o dia 1º de janeiro, onde recebia tratamento contra uma fibrose pulmonar, turma. Isso mesmo. E a Rita de Cássia é conhecida como uma das principais compositoras do forró, tendo músicas gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Avião de Forró, Franca Guiara, entre outros aí, né? São delas as composições Meu Vaqueiro, Meu Peão, como eu falei pra vocês, saga de um vaqueiro e jeito de amar. Quem não sabe, a doença causa cicatrizes e enrijecimento dos pulmões, dificultando a respiração. Segundo o Ministério da Saúde, as causas da fibrose pulmonar são desconhecidas. O corpo de Rita será levado para o alto santo. Estranho, né? Uma doença, assim, podemos dizer, ser desconhecida. Acredito que é difícil, né? Uma doença hoje ser desconhecida, principalmente pelo Ministério da Saúde, né? Então deixo aqui os meus sentimentos aí pra família, amigos de trabalho, amigos pessoais e tudo mais, da grandiosa Rita de Cássia. Então essas foram as notícias de hoje, turma. Deixem o dedo no like, se inscrevam no canal e comentem aí bastante a opinião de vocês nas notícias, tá bom? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto